Opa! Que é o WebFest com o Rubão e o Biola. Fique ligado na nossa programação e é só acessar www.webfest.com.br Fica lindadão! Valeu, galera! www.webfest.com.br é o portal dos grandes eventos. Hoje a turma do WebFest está aqui na Arena, uma das maiores casas de forró do Brasil, do lado do Raí. Um dos responsáveis pelo sucesso da saia rodada. Boa noite, Raí! Bora, boa noite, cara. Bacana, super legal. Mais uma vez voltar à Fortaleza. O clima está legal. Aqui dentro daqui não está muito legal o clima. Está pegando fogo aqui. Eu espero que daqui a pouco a galera pegue fogo com a gente, que a gente vai fazer um bom show aí. Repertório novo, DVD volume 2, um pouquinho do DVD volume 1 e também algumas putaria que a gente tem pelo meio. WebFest aqui no Hoje na Arena, conferindo a super festa com saia rodada. E falando em saia rodada, a gente não pode esquecer da coelhinha mais amada do Brasil, Natália. Boa noite. Boa noite. Prazer imenso estar nessa festa bonita. Vamos falar um pouquinho do povo do Ceará, que gosta de paixão dessa rodada. Eu fico muito feliz cada vez que eu chego aqui no Ceará, cada vez que eu chego aqui em Fortaleza, que é hoje a capital do forró. E toda banda de forró tem muita vontade de chegar aqui e de tocar que é isso, o coração sobe. Então pra gente é um prazer imenso saber que a gente chega aqui entre tantas bandas, mas a gente chega aqui e faz o nosso trabalho direitinho e agrada. Eu só tenho que dizer uma coisa a vocês, eu amo vocês demais, muito mesmo. Dei explicação. Falando saia rodada, falando em Natália, a gente não pode esquecer da nossa querida coelhinha, coelhinha mais amada do Brasil. Vamos cantar um pouquinho desse grande sucesso. Vamos cantar coelhinha agora, né? Sim, ó. É o seu vizinho que quer comer meu cu, coelhinha o seu vizinho, que quer comer meu cu, coelhinha o seu vizinho. Ai. Ai papai, ai a turma que tá assistindo pela netwebfest, www.webfest.com.br. Vai conferir a matéria com a nossa querida Loura do Saia Rodada, a grande Natália. Obrigado Natália. Quer dizer pra você, muito mais sucesso pra você, o Saia Rodada, por aí pra toda essa turma maravilhosa. E que toda vez que você vier aqui a Forteleza, a gente vai ter o prazer entrevistar você e toda a sua turma, tá bom? Agora eu vou fazer questão de ter vocês nas festas do Saia Rodada toda a vida que eu vim aqui. Galera do Ceará, ó. Não só do Ceará não, de todo o Brasil. Muito obrigada. Super beijo no coração. A gente se vê. Tchau.